Boa noite, pessoal! Coimbra! 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 Agora vamos chamar aqui o pessoal todos que estamos nesse projeto a andar também como alma de assessores que rompeu o preconceito nesse país e chamou-nos para estar aqui nessa cidade. Chama o palco, pessoal! Boa aventura! Boa aventura! Boa aventura! Agora, olhem, quando eu era puto, eu ouvia dizer, eles iam sempre o hip-hop é música dos putos que andavam ao lado do bairro, mas o professor contou do seu trabalho, rompeu o preconceito e está aqui com a gente, está aqui com a gente. Chama o Boa Ventura! Boa aventura! Boa aventura! Olha, para surpresa de toda a gente hoje, o professor vai estar com a gente no palco e o professor vai começar o refrão e vamos arrebentar na manha! Olha a luz! Lithuando�언os! Olha, olha! E, olha, oantes! Poço, pô. Geração 80 e geração 90 a arrebentar na manha, mano. Bom, bom, bom. Agora vamos lá todos. Uno Santos, Cape Cuma toda a gente trouxe. Vamos lá para frente, Mãe diga, move vai, larga câmara! Pessoal, pessoal, Coimbra, preparado para ouvir Boaventura na sequência do hip-hop? Eu acho que a cidade não estava preparada para ouvir isso, o Boaventura nessa sequência. Eu quero fazer todo o improviso com Werner. O sofrimento que o povo aumenta. O salário na bufa que nos sustenta. Na minha perna esquerda. O que o Brasil enfrenta.